Oi, eu sou a professora Marissa Manfrey e você está no Fabricando Música. Hoje é dia da gente aprender os gestos da música Cristo Fez os Peixes. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no link na descrição pra você assistir o clipe primeiro, aprender a música e depois você vem pra cá. Beleza? Vamos nessa! Você já viu que na minha mão tem um esquema diferente. Pra imitar os peixinhos, você vai precisar de um par de meias. Então corre lá pegar e aproveita. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, dá uma olhadinha lá no Instagram, arroba Fabricando Música, que a gente tá por lá também. Beleza? Então vai lá, busca sua meia, peixinho, coloca na mão e bora começar a nossa música. Preparada! Cristo fez os peixes para o rio e o mar Cristo fez os peixes todos a nadar Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam, sem cuidado eles estão Gostam de minhocas, migalhas de pão Fogem ligeirinho do seu tubarão Como brincam na água até o fundo vão Vejam como brincam, sem cuidado eles estão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!